e bom dia gente gente então cuscuz ensopado um frango quem gosta aí quem gosta aí deixa o joinha aí dizendo que gosta tá gente compartilha os meus vídeos tá deixa o joinha de vocês tá vamos almoçar comigo o meu suco que eu gosto um cuscuzinho ensopado gente muito bom tá bem quente tá gente acho que tá saindo a fumaça aí vocês estão vendo tá bem quente mesmo cuscuz quente acabei de tirar do fogo hoje então delícia hum muito bom e eu gosto de comer assim gente gente eu achei outro tipo de farinha de milho aqui né encontrei de cuscuz e eu comprei para experimentar e é bom é mais fininha não é tão grossa como aquele flocão mas é muito bom também para comer galinha ensopada é uma delícia é muito bom mesmo assim gente também meu esposo né eu não né meu esposo eu sempre eu compro frango no mercado gente mas era uns frango vermin você cortava colocava dentro d'água soltava que se fosse uma massa e eu fazia ele assim no molho ficava aquele molho grosso e eu não gostava daquilo ali sabe eu queria porque eu queria comer um frango ensopado vinha dias aliás acho que uns dois anos ou mais eu acabei de comer um frango ensopado eu desejava os frangos de pernambuco e quando foi hoje ele ontem ele falou para mim que tem um aqui onde a gente compra carne né carne boa carne boa e ele disse que lá vendia frango eu disse será que vende ele disse sim ele trouxe o frango para mim gente do mesmo jeito de pernambuco eu só fiz só escaldar o molho ficou maravilhoso não tem não é aquele molho grosso sabe ó você pode comer com cuscuz você tá vendo e o outro se esfriasse talhava tudo que era que nem que se fosse um tipo de uma massa quando eu cortava que jogava ele dito d'água para lavar para escaldar ficava a vasilha que nem que se fosse uma massa nossa sabe de tanta coisa que eles voltam para o frango ficar bom é porque dura meses e meses no mercado então aquilo ali ó eu não tava gostando e hoje ele achou um maravilhoso igual ó de pernambuco sabe aqueles frangues frescos né que a gente pega é bem parecido e eu gostei gente cuscuz ensopado é muito bom nossa e já comeu assim é muito bom quer experimentar ele não gosta não comeu muito quando era criança ele disse que a mãe dele fazia cuscuz mas é muito bom demais se é bom com café mas também é só como cuscuz gente eu não gosto de arroz nem nada não ai como tá bom olha a batatinha aqui até chuchu olha gente até chuchu ó coloquei na carne batata chuchu pra comer assim tá muito bom demais só que tá muito quente isso é bom com a costelinha de boi também é muito bom cuscuz uma costelinha um pouco magra gorda eu não gosto não gorda só basta eu né gente que tô gordinha eu não gosto de carne de carne vermelha gorda muito gorda demais não sim que você esteja um pouco gorda mas muito demais não tá tão claro eu não tô vendo ali ai gente o que eu quero tirar é de tomar suco na hora do almoço eu quero tirar isso mas não tem jeito eu prefiro o suco do que o refrigerante tanto se eu queria refrigerante hoje não fazia tempo que eu tinha comido cuscuz de safado como é bom maravilhoso muito bom isso aqui o povo do sertão eu gosto isso aqui eu sei que gosta cuscuz com leite leite tirado na hora é muito bom eu não gostava do leite tirado na hora no café mas pra comer com cuscuz nossa é muito bom demais sabe gente eu não sei se vocês já fizeram isso mas eu fiz muito e muito e muito assim ó quando eu era pequena né quando eu tinha pequena eu sou né quando eu era criança minha mãe mandava a gente pega leite a gente ia e a gente levava um copozinho né com esse copinho de prática hoje em dia ainda tem esses copinhos de prática a gente levava e pedia pra o rapaz o que tava tirando leite encher assim eu tomava tanto leite em curral umas copinhos de leite a espuma do leite né que é uma delícia quem já tomou aí sabe como é bom tirado na hora sabe e eles encher aquele copo ali e como era bom era uma delícia eu gostava de pegar o leite todo dia eu ia buscar o leite era dois litros de leite minha mãe mandava pegar dois litros de leite todos os dias né a gente não pagava nada né era por conta do dono da fazenda né do patrão dela e eu acordava bem cedinho só para tomar o leite né para pegar o leite para tomar muito bom quem já fez isso aí quem já tomou o leite no copinho no curral eu acho que até hoje todo mundo faz isso sabe e é muito bom eu tomei muito eu sou do interior gente eu sei o que é tudo de roça eu sei só nunca fiz plantar sabe gente uma vez meu pai chamou a gente para chachá lá se chama chachá feijão limpar o feijão né e o milho e minha mãe tava doente não podia ir para roça e eu fui e peraí gente deixa eu Oi gente estou de volta assim gente né que eu tava falando para vocês né eu fiz muito isso no curral né pegar tomar leite né comi muito essas coisas é os cursos com leite né as pessoas que moram aí no sertão sabe como é que é é uma vida boa né sim que nem eu tava contando a história né meu pai minha mãe adoeceu meu pai né pediu para levou para roça para chachá feijão nunca tinha ido na roça minhas irmãs meus irmãos sabiam mas eu não né e eu fui gente e quando cheguei na roça comecei a limpar né e juntar o a terra né num pé do milho né muitos aí faz isso aí né e eu comecei eu danava a inchada gente e arrancava e plantava eu enfiava no chão acabava o buraco bem rápido ele sem ver e eu enfiava no chão muitas vezes ele tava na frente eu tava atrás ele vamos vamos bora e eu arrancava os pés de feijão todo dia eu saia plantando os pés de feijão não de milho né e quando foi um momento assim ele olhou para trás assim os bichinhos dormindo tava tudo arriadozinho arriou tudinho aí ele disse ele disse assim ele falou assim cabrita safada que é assim que o povo lá chama né do interior lá cabrita safada você tá arrancando um milho todinho que uma carreira todinha gente assim sabe eu tacava a inchada arrancava muitas vezes eu ia bem devagarzinho mas a inchada pegava um milhinho novinho já grandinho né e eu fazia isso e ele bateu em mim né dentro da roça mas também foi a única vez que eu fui para a roça nunca mais ele me levou para a roça para trabalhar não os outros tudo em trabalhava minhas irmãs mas eu não eu ia para apanhar feijão quebrar milho mas eu era aliás eu sou alérgica né a palha do milho então isso aí quando mesmo assim quando eu ia ele brigava comigo né mas era uma época muito bom né principalmente quem mora aí no sertão sabe dos imbuzeiros né que tem pé de imbu muitos não conhecem isso aí uma fruta muito gostosa né quando a gente pega um pé de imbu né que o imbu é doce né e linchado é muito bom demais gente eu sou da roça eu fui criada na roça né feijão de corda eu sou apaixonada por feijão de corda muitos não conhecem né muitos conhecem por vários nomes que tem mas eu conheço por feijão de corda mesmo entendeu eu eu minha mãe já mandou a semente mas é daquele que em ramam para mim aqui eu já plantei aqui já mostrei para vocês já comi mas eu desejo sim sabe a roça é muito bom né tem peixe tem tudo então gente ó beijo para vocês até o próximo vídeo tá Deus abençoe cada um de vocês não esqueça o meu joinha tá gente deixa um comentário para mim curta meus vídeos compartilha os meus vídeos gente eu tô precisando de inscritos tchau fiquem todos com Deus Deus abençoe cada um